Música Fala galera, dia de hoje Unboxing Olha o pacotão que chegou Lá do pessoal da DWE Lá de Jaraguá do Sul Amigo E aí, isso aqui é o seguinte Pacotão, camisa E bretelha Que a galera aqui encomendou Já tem um Mais ou menos um ano e meio Que eu venho testando Os material O material, né, da DWE E o que eu tenho Mais usado é um bretelha deles E, na verdade, eu fiz um vídeo Para mostrar para vocês As camisas As camisas, né As duas camisas masculinas As duas femininas O bretelha masculino e o bretelha feminino Teve uma galera que encomendou E é que está aqui, ó Então, vou abrir esse pacotão Quem não encomendou na primeira leva Vai ter agora uma segunda chance Que eu vou fazer uma segunda leva E depois, ó Devo parar A não ser que tenha mais gente interessada Para fazer uma terceira leva Aqui dentro tem mais coisa Eu vou abrir e vou mostrar para vocês Tem que abrir com cuidado, né De acordo com o que o pessoal lá sempre fala Achar uma pontinha assim, ó E abrir com cuidado Ó, de repente Vai nem precisar de muita tesoura Não vai, vai precisar Mas aí com essa pontinha aqui Eu já consigo abrir com a tesoura Sem cortar nenhum conteúdo aqui dentro Né Porque, pô, ninguém merece, né Depois de fazer encomenda Esperar o tempo de produção Aquela coisa toda E ainda correr o risco de cortar Aí complica, né Então, é, vamos lá Acho que agora já dá para começar A tirar as coisas aqui de dentro Ó Ó Eita Depois tem que conferir tudo também, né Não posso esquecer de ninguém Ah, esse aqui eu vou abrir para vocês verem Agora foi Então, vamos lá Vou fazer o seguinte, né Eu vou abrir um Ah, vou começar por aqui, ó Esse aqui Acho que eu vou precisar Esse pacote Se eu abrir esse pacote aqui Acho que está tudo resolvido É Vamos lá Vamos começar Pela camisa Essa aqui é a camisa Logos Aqui, ó Logos Ela tem várias loguinhas pretas Logo da DWE E logo da Bacos Pedaços Nas costas A grande logo Bacos Pedaços Bolso triplo Logo da DWE O tecido lateral É furadinho O da frente é igual O da lateral também furadinho Embaixo do braço aqui, ó Também Furadinho, né A camisa não tem gola Tem zíper inteiro Aqui na frente O silicone Que é bem legal Aqui atrás É o elástico O da frente também O silicone também Tem um poder elástico E Refletivo Aqui Refletivo na lateral Beleza? Essa é a camisa Show de bola E aí Aproveitando Eles fazem também Roupa que não é Para pedalar Minha irmã gostou muito E comprou Uma leg Para ela Olha aí Aí é leg DWE aqui E uma leg Para minha irmã Isso aqui Ela comprou Para ela E aí O Jackson mandou Aproveitou a leva, né E fez também Esse aqui Ele mandou Corta-vento Para minha irmã DWE Esse aqui Eu estou vendo Pela primeira vez Só tinha visto em foto Tem a logo Vai com as pedaços Né A logo DWE Aqui do lado também Corta-vento Zíper interiço Olha que legal E aí Também aqui na manga Um DWE Então Minha irmã já tinha visto em foto Ela adorou Vai para ela também E aí ele fez um para mim Já no meu tamanho Claro E aí Mesma coisa Só que o meu É esse amarelão Mesmo padrão Elástico Zíper inteiro DWE na frente DWE na frente Do lado A manga também tem Um DWE aqui Pequeninho Muito legal O corta-vento Parece ser Um material Bacana Vou abrir ele aqui Ah, tem bolso na frente Agora que eu reparei Tem bolso aqui Foi legal Aproveitar que a gente ainda está No inverno DWE aqui E vou usar Jackson Muito obrigado Vou agora abrir Um bretel Vou abrir um bretel Vou abrir qualquer bretel Tem um bretel Feminino aqui No meio dessa coisa toda Será que eu dei sorte Vou abrir logo ele Não Esse é um masculino Um bretel masculino Para vocês verem Quem não viu ainda Não viu no outro vídeo Está aqui DWE aqui Logo Vai com os pedaços aqui Atrás também DWE refletivo Forro Aquele forro Bom pra caramba Italiano Campeão Antimicrobial Um tratamento Antimicróbio Não sei o que Parará Seca rápido Campeão Beleza Deixar aqui Que eu vou ter que embrulhar Ele direitinho Para o dono E agora Faltou só Abrir Uma camisa Essa aqui A camisa Que eu chamo De camuflado Vocês viram A camisa dos loguinhos Das logos Então eu vou abrir A camisa Camuflada Que eu também gosto Bastante E aí Para quem não viu Ainda Está aqui Camisa camuflada Mesmo Essa aqui Me parece Que é feminina Ela tem uma cintura Um pouco É acenturada Um pouco É feminina Está escrito aqui Feminina Ela é acenturada Ela tem um Um corte diferente Mas a mesma coisa Tecido perfurado Na frente Nas laterais Embaixo do braço Sem gola Barra de silicone Aqui na frente Aquele silicone Nas costas O tecido Não é Perfurado E três bolsos Com também O refletivo Essa é a camisa Camuflada Galera É isso Vídeo aqui Para mostrar para vocês A bagunça O tantão de coisa Que eu tenho Para entregar Mas a notícia É essa Quem quiser Depois Entre em contato Manda uma mensagem Vou abrir Mais uma leva De encomenda Como eu falei No início do vídeo Tem que ter paciência Porque Juntam Tanto de pessoa Para comprar E isso demora Às vezes um pouco Mais o prazo De produção Que é de 45 dias Então demora Produção É um negócio Que demora Porque aí tem que Entrar na fila Da fábrica Não é um negócio Papum E eu não tenho Estoque ainda Quem sabe Eu chego um dia A ter um estoque Beleza galera É isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você já conhece A DW Comenta Compartilha Se você já conhece Já tinha visto As camisas Que a gente fez Aqui para o canal As camisas Dos breteles Comenta também Se você quer um Deixe o recado Aí embaixo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Muito obrigado Pela audiência Pelo carinho Um abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau